olá ai pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal se fazendo para vocês mas o vídeo épico como sempre o vídeo não tão épico mais um vídeo bem triste para mim cara para você vai ser engraçado mas para mim para para mim não então cara como puderam ver o nível 29 ainda não sou muito noob Cara, olha o Gabriel Olha o Biel como tá, tá nível 102 Entendeu? O cara tá muito forte mesmo, tem uns caras aqui Nível 46, aqui ó Nível 73, nível 20 Aqui, só que eu sou um terceiro aí O mais forte, eu acho Não, terceiro não, é o quarto mais forte É, isso mesmo Então eu vou continuar aqui, cara, e o que eu quero dizer pra vocês É que, olha a minha roupa Olha os meus itens aqui Cadê minha Adurit? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu Ontem mesmo, eu tava tentando gravar um vídeo pra vocês Que era quebrando o totem, alguma coisa assim Entendeu? Pegando muita experiência Mas o que aconteceu foi o seguinte, mano Eu encontrei dois caras Esses dois caras chegou e pediu Não, nem falou nada Ele tava atacando, vamos dizer assim O império lá do carinha lá Ele fez um lugarzinho aí, uma casa dele lá Os caras invadiu, destruiu o parede, destruiu tudo Não, os caras me viu Tipo, eu encontrei com eles de barco assim na frente Eu ia pra briga, só que eu desistei Eu falei, não, não vou pra briga não Deixa os caras passar Não é que eu vou fazer isso Eu não fui dado de bonzinho Os caras já veio pra cima Dois, dois pra cima Os caras só, era quase meu nível, vamos dizer assim Chegaram com aquelas picaretas de estilo, né E, cara, não teve jeito, mano Morri Eu não daria conta Perdi minha Adurit aí Aliás, eu não sou tão forte assim Mas apenas a picareta que era forte E o machado Cara, eu perdi os dois Perdi minhas melhores ferramentas aí Cara, pra quem não sabe aí Não atualizou ainda E o que acontece? Essas são as melhores ferramentas A picareta e o machado E eu ganhei do meu irmão Você não sabe como foi a triste A perda, cara A perda dela aí Jenny É Jenny o nome da menina ali Que passou ali Deixa eu ver É Jenny É fraquinha Eu tava com medo já de arrumar a briga comigo Mas tudo bem Minha mochila tá aqui ainda Entendeu? Só perdi minhas roupas aí Minha armor aqui, ó Ride bag Ah, esse aqui é... Que bosta, viu? Ela não tem nada a ver com nada Então, perdi tudo Vou ter que fazer mais E vou ver se eu consigo fazer mais aí Um desses de adurite Eu tenho três adurite aqui Vou tentar fazer uma ferramenta, mano Acho que eu não vou conseguir Não vou poder fazer ainda, ó Vamos ver o que precisa Olha só O machado precisa de duas barras de adurite Eu preciso fazer barra aí Entendeu? E pra isso o que eu vou fazer, mano? Acho que eu preciso de fogo, né? Preciso de fogo Acho que já tem um fogo ali Vou fazer um fogo Vou tentar fazer os itens com vocês vendo aí, cara Perdi dois itens aí Porque dois vacilão aí me mataram, cara Matou de verdade mesmo Não foi de mentira, não Eles mataram mesmo De mentira as ideias Como assim de mentira? Então, vamos pegar aqui a fogueira Vamos ligar ela aqui, ó No gelo, né? Fogueira no gelão aqui, ó Já era Ela tá muito fraca Deixa eu acender aqui com o carvão Pronto Agora o que precisa fazer aqui? Eu vou pegar a minha adurite aqui Vamos pegar ela aqui Vamos jogar em cima do fogo Olha só Jogamos aí em cima do fogo Vamos esperar um bom tempo aí Acho que demora bastante Cara, vai cair na água lá Caiu na água Deu ruim pra mim Deixa eu tentar pegar Sobe Sobe Vai, vai, vai Pega, mano Agora deu ruim Pegamos aí, ó Pegamos ela Vamos colocar aqui perto do fogo Assim, ó O ruim se um cara vir, ó Não tem como, cara Tá caindo toda hora aqui dentro Agora deu ruim Deixa eu ir pro outro lado aqui, ó Não pode deixar ela longe Senão ela vai começar tudo de novo Vai começar mais uma vez o índio aí A caça do índio, né? Cara, deixa eu fazendo aí o bloco aí, ó Preciso de duas, né? Então vamos deixar aí mesmo Olha só Vai cair na água não, né? Ah, mano Tá de brincadeira Não consegui pegar Mas tudo bem Vamos pegar ela aqui de novo, ó Parece que gosta de nadar, mano Foi feita na água, foi Piada isso, né? Caraca, mano Vamos deixar aqui em cima, aqui, ó Não, aqui Eu vou ficar segurando Caso alguém venha Eu vou pegar elas de volta Vou deixar aqui perto, assim, ó Pronto Caso alguém venha Eu já pego elas de volta Mas o que eu preciso aqui Pra vocês verem aqui, ó Do machado eu preciso de dois E da picareta eu preciso de dois Stick que é madeira Eu já tenho já aqui Então é só esperar, cara Que nós vamos poder fazer mais aí Nós podemos derrubar aquela árvore Ele quebra a árvore Enquanto isso vão quebrar a árvore aqui, ó Só pra fogo não apagar depois Que eu preciso de lenha pra isso De madeira, né? Fult Tem que comer, cara Tô morrendo de fome já Tô morrendo de fome O que é isso aqui? Ali é esqueleto de mamute? Acho que isso aqui é esqueleto de mamute Mas o mamutinho que morreu É, o mamutinho que morreu Isso aqui é gramado Não, gramado não, pô No gelo Pra mim que isso é esqueleto de mamute Mas tudo bem Vamos continuar Essa árvore que eu tava não Tava nessa aqui, ó Pronto Vamos quebrar essa aqui rapidão A tree Smill tree Smill tree Alguma coisa assim, sei lá Small, small Aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Já era Lug, lug, stick Vamos pegar mais stick aqui Vamos derrubar Vamos matar a árvore aqui, né Que a árvore é viva, mano Tá ligado, né Olha lá, hein Olha só isso aqui, cara Que lugar que é esse, mano Tô perdido Nossa, é muito longe Da civilização Vou sair lá pra fora Lá do mapa Vocês vão ver só Tá quase pronto ali Minhas ferramentas, cara Vou fazer umas ferramentas legais Aí pra vocês verem, mano Deve ser muito top Deixa eu ver se tem baú legal Aqui também 25, cara Plebeu, baú, plebeu Como é que ganha esse baú? Como é que ganha esse baú? Que eu não sei Como é que ganha É nível? Sei lá Acho que parece que é nível Meu irmão falou Eu não sei se é O que que é Mas tudo bem Só vou pegar aqui, ó Mais E agora vamos pegar Nossa barra aqui, ó Vamos fazer Só falta mais uma agora Vamos jogar aqui, ó Madeira Pra acender mais o fogo Cara, vou quebrar O campo feito Vamos diminuir aqui Pronto Fire, né Camp Fire Pronto Pega mais uma aqui Vamos fazer uma ferramenta Guarda do Elite Vou pegar a picareta Não quer a picareta Eu vou precisar fazer nível Já tenho aí Sabe o que eu tenho isso aqui? Porque eu usei as outras Pra quebrar Outra do Elite, entendeu? Pegamos aí Agora eu preciso de mais uma Mas eu acho que já vou fazer já Uma do Elite já Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer, cara Olha só Eu tenho Iron Bar Com Iron Bar Eu posso fazer Uma Deixa eu ver aqui Preciso de Steel Steel Bar Eu não tenho Steel Bar Deixa eu ver aqui De Steel eu não tenho Como é que faz Steel? Acho que é com Com o que que faz Steel, cara? Vai ser carvão e ferro Carvão e ferro Que faz Então, calma aí Vamos lá Olha só Vamos pegar aqui O que nós vamos precisar Pera aí Deixa eu ver Então, pessoal É aqui, ó Em Al Que você vai encontrar Pra você fazer aí Baixar essa pedrinha aqui, ó Steel Preciso de Iron Errar um Iron Preciso de Iron E agora? Aquelas pedrinhas de Iron Preciso de dois ferros Então eu vou ter que matar o caracol depois Agora vai ser ruim De procurar Vamos ficar com essa picareta aqui mesmo Preciso de roupa, mano Preciso de Entender de roupa Então, mas eu não tenho Steel Com certeza eu não tenho Steel pra isso Pra criar essas roupas Falta muito Steel, cara Vou precisar de muita Muita mesmo Muito, muito, cara Não acredito nisso Agora eu tô Nossa, tá na roça mesmo Vamos pegar aqui, ó Se tivesse um baú Pelo menos bom, vai Você tem como comprar o baú? Não sei não Se tem como comprar Tem como comprar? Onde que compra, será? E agora? Vou tentar comprar aqui Eu acho que aqui mesmo, né? Que compra Aí Vamos comprar o melhor aqui Vamos ver quanto é que é o melhor Uhul Tá bom que eu vou comprar isso aqui, velho Vamos comprar isso aqui Vamos ver se isso aqui dá pra comprar Ui, meu rim Eu acho que vou comprar essa bagaça, mano Deixa eu ver aqui Vamos ver se dá pra comprar isso aqui Pelo menos, ó Isso aqui deve ter alguma coisa, será? Cara, é muito Robux, mano Deixa quieto Deixa quieto Vamos ver se eu comprei isso aqui pelo menos Não tá aparecendo pra isso aqui Será que não compra não? Isso aqui? Eu acho que não, hein? Parece que demora Mas isso aqui aparece rapidão, ó Aí Isso aqui aparece rapidão Por que isso aqui não aparece? Cadê? E agora, cara? Acho que não aparece não Isso aí Será que tem como comprar? Aí ganhando também Acho que ganhando também Olha os poderes sobrenaturais, cara Brincam comigo não, hein? Se brigar comigo Vai ter muitos problemas aí pra sua vida Olha só Vocês viram aí, mano? Que eu tô lasticado mesmo Mas vou procurar Dorit Vamos procurar Dorit primeiro Que nós vamos conseguir o resto antes e depois O que que é isso aí da pedra, mano? É isso que eu não entendi Olha só Vamos quebrar isso aqui rapidão, ó Eita! Oh, o que é isso, mano? O que é isso, velho? Ou seja, eu vou perguntar pro meu irmão Se ele já viu isso aqui, mano Cara, o que que é isso, velho? Acho que meu irmão nunca viu isso aqui não também É um carinha, ó Querendo matar eu Deixa eu matar ele Ele bate Caraca, mano Deixa eu brigar com esse cara Ele é meu servo, não? Ele quer me matar mesmo Vai me matar É um bárbaro Matamos ele Nossa, ele tem carne e muita madeira, mano Ô, o que que foi aquilo, velho? Rapaz, o cara tá congelado aqui Eu não sabia disso, não Descobri isso agora, galera Vamos ver isso aqui Ó aqui, ó Achei alguma coisa aqui dentro Ah, mano Ó o Vinícius entrou aqui, mano Vinícius do BR aqui, cara Nossa, ele tá nesse servidor, mano Das horas Olha isso aqui Cara, isso aqui eu encontrei o cara congelado, mano Encontrei o cara congelado Ele faz dias que ele tá congelado ali, eu acho Só acho, tá? Não é batendo no peito e afirmando Mas tudo bem Sei que eu achei um cara congelado, mano Achei um cara congelado Que tenso agora que foi isso, hein? Vamos subir lá em cima pra ver Mas então, pessoal Esse foi o vídeo pra vocês aí Espero que tenham gostado Tamo junto Olha só, acho que meu irmão entrou nesse servidor Entrou nesse servidor aqui Meu irmão tá nível 54 Ele queria estar no nível 24 Mas, cara Não dá Eu falei pra ele Não tem como voltar de nível pra ficar 24 Mas ele queria O dia que ele nasceu foi Foi dia 24 Ele queria que fosse o mês 24 Mas não é Tô zoando Pensou se fosse assim, mano? Se existisse o mês 24 O cara que nasce bem assim, ó Em mil É, novecentos e vinte e quatro E Dois mil Não, peraí Olha só Dois mil Quatrocentos e vinte e quatro Pensou que os caras nascem assim, velho? Seria muito estranho, mano Vamos destruir essa fortaleza aqui Nossa, corre, mano Os caras são muito fortes Corre, corre Deu B, ó Deu B pra nós Então tamo junto E até a próxima Cara, que cara com gigante Aquele lá, mano Um cara com gigante de neve Hoje eu ia fechar já Mas olha aquilo lá, mano Um cara com gigante Tamo junto Até a próxima E Falou